Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped Eu vou fazer o time trail dessa primeira fase aqui do mundo secreto Comecei mal, comecei totalmente errado Então vamos lá, 1,2,3 e... Acabei dando uma volta ali porque estava recebendo mensagem no celular, aí veio a curiosidade de ler e acabei fazendo uma curva muito carregada Mas enfim, essa fase... Ela é perigosa né Tá bom, não peguei nada, não importa Ui, desmalando... É o cavalo marinho que finge que peixe para não ter que puxar carroça Tá bom, tá bom... Tudo certo, eu não morri... Pelo amor de Deus... Tô tranquilo, tô tranquilo... Mas pô, essa fase tem que pegar muita caixa porque ela é muito longa, mas ali ela tem bastante caixa E é isso aí... Hummm... Tá bom... Me dei muito bem ali porque eu sacrifiquei o meu... Não criei não né... Dei uma cagada de não contar que eu estava sem nada Ah, quase peguei o 3 na cagada... Opa, agora eu posso ficar mais tranquilo que eu tenho o meu... O meu negócio... Como é que subiu? Minha válvula de escape... Vai 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 vai... Acho que consegui, consegui... Consegui... Prontinho, agora vamos pra essa fase aqui... Fazer o time trail e... Tentar conseguir em primeiro lugar também... No caso... É quase uma obrigação fazer os dois... Mas... Vamos lá né... É... É... Da última vez que eu passei... Filho da puta... Da última vez que eu passei essa fase eu estava bem devagarinho... Essa vez eu tenho que ir rápido... Gotta go fast... Boa, boa, boa... Boa, boa... Isso aí foi bom... Quase vou no buraco... Quase vou no buraco... Sai... 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 Mano... Essas máquinas... Essas máquinas... Essas máquinas... Essas... Naves parcerias são... Porra... Mano... Conseguem atrapalhar a sua vida de uma maneira... Que não... É... Consegui... Ficar em segundo lugar... Faltou pouco... E o negócio não foi tempo suficiente para poder ganhar o negócio... Nagion... Tem... Din Liceous��... Tem... 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 Cacetado, eu esgueirei ali, tipo, muito perto, se eu não tivesse conseguido, tava na merda, mas vamos lá, quarto lugar, vamos lá, esses tempinhos vão ajudar, vai ficar pensando para onde esse desgraçado vai, aquele lado ele sabia que ia voar, ah, perdi um segundo, opa, ah, calma, concentração, ah, hum, merda, não peguei os dois segundos pelo menos, opa, primeiro, primeiro, ah, quase faço merda, e tempo de ouro ainda, cacetada, nossa senhora, foi um tempinho para conseguir isso aí, agora eu vou finalizar esse episódio por aqui, vai ficar só isso mesmo, no próximo episódio tem a parada dessa fase aqui, e isso aqui é 30 o que? Ah, essa outra parada, na verdade, eu vou fazer essa aqui, agora eu vou fazer essa fase aqui, só pegar as caixas dela, que aí no próximo episódio, tento outra superada, ah, é uma corrida! Ô caramba! Não, 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 não! Não pega brilho não! Eu quero quebrar a caixa. Mentirando? São todas as caixas? São trinta e três. 14 caixas, 13 caixas, 12 caixas. 11, 10 caixas. 12 caixas, 12 caixas, 12 caixas. Todas as caixas, isso aí, conseguir. Agora fazer esse percurso inteiro Passando entre todos os negócios Isso aí é um desafio Para o próximo episódio Então é isso, vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio, é nóis